Esta visita estava programada há cerca de dois meses, porque considerando o trabalho parlamentar e a agenda parlamentar, muitas vezes somos obrigados a preparar as visitas com alguma antecedência. Entretanto, tive que vir cá na outra semana, porque houve um conjunto de dados novos que me obrigaram a vir cá, acumularam-se duas visitas com alguma proximidade em termos de datas, mas também tem a ver com uma comunidade que é uma comunidade muito importante para a área das comunidades portuguesas e uma comunidade que também viveu nos últimos tempos um momento especial porque um dos seus membros, digamos, como sabem, no seguimento das eleições legislativas que tiveram lugar no Luxemburgo, veio ocupar o lugar do Ministro da Justiça e, portanto, é um momento particularmente importante para a comunidade portuguesa que vive no Grão Ducado e também esta visita deu-me a oportunidade de contactar pessoalmente o recém-impossado Ministro da Justiça, Dr. Félix Brás, e realmente com ele aproveitar este momento para trocar algumas impressões sobre aquilo que é o interesse que desperta à comunidade portuguesa o facto, e a importância é que tem para a comunidade portuguesa no Luxemburgo, o facto de ver um português ou alguém de origem portuguesa a assumir uma função de tanto prestígio e responsabilidade e, ao mesmo tempo, é uma forma também de fazer chegar a Portugal esta mensagem é que Portugal não termina nas suas fronteiras e hoje temos também no plano político, em países que são nossos parceiros na União Europeia, a gente de origem portuguesa que ocupa os lugares de maior responsabilidade no plano político, portanto, é essa também, digamos, nesta minha segunda passagem pelo Luxemburgo, o momento mais importante é este contacto que tive com o Ministro Félix Brás. As preocupações, mais que preocupações é o orgulho de ver um dos nossos pares atingir um lugar de tanto destaque político como este que atingiu o Dr. Félix Brás, isso é a parte mais importante. Eu não tenho que dar conselhos ou recomendações do Dr. Félix Brás relativamente a Portugal, porque foi sempre alguém que no trabalho político fez no Luxemburgo, esteve sempre perto da nossa comunidade e ao longo destes anos que sou deputado, o conjunto de ventos que tive com ele e que tive a oportunidade de tocar impressões, sempre vinha alguém que conhece a situação portuguesa, é sensível à situação portuguesa e, portanto, este encontro foi mais, digamos, uma forma de reconhecer a importância que tem a sua nomeação para Portugal, para os portugueses e para as nossas comunidades e, como é evidente, desejar-lhe o maior sucesso, até porque eu tive uma experiência governativa e sabemos que é importante que aqueles que entendem que a nossa nomeação é importante para alguma causa, o façam chegar esse sentimento a quem foi nomeado. Eu, na altura, quando fui em estado de estado das comunidades, tive muita gente das comunidades portuguesas que, independentemente de não ser da minha área política, entendia ser importante um imigrante atingir o governo português, aqui é precisamente o mesmo caso, agora, uma posição ainda de maior relevo, porque ser ministro da Justiça num país que é o grande docado do Luxemburgo, é um cargo político de grande relevância, de grande significado e mudará certamente a forma também como os povos luxemburgueses vêm a comunidade portuguesa que aqui grandita, que aqui trabalha e que contribui no cotidiano para o desenvolvimento deste país e que agora tem ao mais alto nível a representada por alguém que é aluxemburguês, sem presente é evidente, mas que não esquece as suas origens. A mensagem de Natal que eu gostaria aqui deixar é uma mensagem que tem muito a ver com a família. Nas comunidades portuguesas, como sabe, o núcleo familiar é decisivo, foi decisivo e continuará a ser decisivo. Os portugueses que emigraram, muitas vezes em grande dificuldade e muito particularmente os que vieram para o grão do quadro Luxemburgo, foi muitas vezes a família que lhes permitiu superar os momentos de maior dificuldade. Ora, o Natal e a quadra de Natal é uma quadra que também é de celebração à família, à amizade, à fraternidade, à solidariedade. E, portanto, eu associo sempre à quadra de Natal à questão da família e, portanto, é por isso que ela tem tanta importância nas nossas comunidades. É também um momento, um momento do Natal, um momento em que nós gostamos também de nos lembrar da nossa terra. Muitos de nós gostaríamos de ir à nossa terra, passar o Natal com a nossa família, mas, por isso, é um momento que também está muito associado à Portugalidade, não só pelo bacalhau que nos chega à mesa normalmente na ceia de Natal, mas pela forma como nós celebramos Natal, porque celebramos o Natal, como é evidente, com as tradições da nossa terra, da nossa gente e dos nossos amigos. Dizer também que este período é um período de balanços e nós tivemos um ano, 2013, em Portugal. Foi um ano difícil em que prosseguimos o trabalho para concluir o programa de assistência financeira, que fomos obrigados, depois do país, em 2011, estar muito próximo da bancavota. O progresso foi constante, as avaliações que fizeram do nosso trabalho foram positivas e estamos a seis meses da saída do programa de assistência financeira, onde iremos recuperar a nossa soberania financeira e económica neste particular e, portanto, quero acreditar que 2014 seja um ano melhor para Portugal, um ano melhor para os portugueses e há uma certeza que eu tenho, é que neste momento difícil em Portugal, as comunidades portuguesas também em 2014 e muito particularmente os imigrantes de Luxemburgo vão continuar a demonstrar a sua solidariedade com Portugal. Os resultados que Portugal conhece neste momento seriam impossíveis sem o contributo dos imigrantes. E se há muitas dúvidas quanto às perspectivas económicas de 2014, podemos ter uma certeza da parte dos imigrantes portugueses, muito particularmente do Grão-Ducado, eles irão uma vez mais presentes e serão solidários com o país do qual continuam a acreditar. E termino dizendo apenas votos de um feliz Natal e de um ano novo de 2014 cheio pleno de prosperidade, de saúde, de sucesso na vida particular, pessoal, familiar e profissional.